Depois de seis anos de estudos e contribuições da sociedade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o novo modelo de rotulagem nutricional dos alimentos. A medida é para tornar as informações mais claras para os consumidores. A Amanda tem alergia ao glúten e ao leite, por isso para ela a informação nos rótulos é muito importante. Eu já tive choques anafiláticos, eu tenho edema de glote, então o meu problema é muito sério. E são nos rótulos que eu encontro todas as informações necessárias que eu preciso para me dar segurança. Mas esta nutricionista explica que os ingredientes nem sempre aparecem com destaque na embalagem. Nem sempre o rótulo facilita para a gente. Muitas vezes esse rótulo não vai ser tão claro quanto a gente gostaria que fosse. Ele não vai falar exatamente quais são os ingredientes, ele não vai dar essas informações. Para facilitar a compreensão das informações nutricionais pelo consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou novas normas para a rotulagem dos alimentos. A ideia é visualizar nos produtos o que pode trazer mais risco para a saúde. A grande novidade é que a parte da frente dos rótulos vai passar a trazer informações nutricionais. Este selo frontal vai indicar, de forma clara, o teor de componentes que podem ser prejudiciais, como sódio, gordura e açúcar. Ao lado dos nomes, uma lupa vai indicar esta quantidade. Outra mudança é que a tabela de informação nutricional nos rótulos passa a ter apenas letras pretas e fundo branco para facilitar a leitura. As evidências comprovam que este tipo de modelo é eficiente, já que é de fácil compreensão e possui a capacidade de captura da atenção do consumidor. A Anvisa recebeu 82 mil contribuições da sociedade durante o período de consulta pública sobre a rotulagem. A medida foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada da agência nesta quarta-feira e ainda tem um prazo de 24 meses para começar a valer. Os produtos que estiverem no mercado nesta data terão ainda mais 12 meses para se adequar. O prazo concedido pela Anvisa foi considerado adequado e necessário para que fosse viabilizada a adequação da totalidade dos produtos.